Se você já se encantou com Miguel e a sua jornada no mundo dos mortos, em Viva a Vida é uma Festa, agora nós vamos mergulhar junto no conhecimento do pertencimento e na importância de integrar os excluídos familiares. Viva a Vida é uma Festa é um presente para todos nós porque toca num tema central dos nossos sistemas familiares, que é o pertencimento familiar. O pertencimento é uma das leis sistêmicas fundamentais que a constelação familiar apresenta e que nos diz que tudo e todos pertencem dentro do sistema. Quando alguém é excluído dentro de um sistema familiar, vai ser representado nesse sistema mais tarde por um descendente que vai tomar para si características, gostos, tendências, destinos daquele ancestral que está excluído. Isso leva com que muitos descendentes inconscientemente assumam circunstâncias que estão vinculadas a excluídos familiares sem que essa seja a sua vontade, o seu desejo ou a sua realidade. Este vínculo é um vínculo natural, automático, inconsciente que deriva do amor cego. Um vínculo de amor existencial que os descendentes têm com os ancestrais pelo fenômeno da vida, porque a vida passou por aqueles que vieram antes, há um sentimento de conexão e uma responsabilidade daqueles que vêm depois em relação àqueles que vieram antes. Este vínculo, que nós chamamos então de amor cego, ele é um vínculo de amor existencial. Quando ele se trata de uma representação de um excluído familiar, ele vai ser um vínculo que não leva para o mais, mas que leva para o menos, porque aquele descendente vai ficar ali prisioneiro, em certa medida, de uma vinculação que não lhe permite uma liberdade de destino ou de movimento para construir a sua própria vida ou seu próprio destino mais livre e mais leve. Neste filme, nesta animação, nós vemos o jovem Miguel muito apaixonado por algo que se tornou um terror dentro da família, que é a música ou o instrumento violão. Isso porque aquele ancestral que está excluído no sistema, que se acreditou que abandonou a família, tocava um violão e, a partir daí, o símbolo daquele homem passou a ser um símbolo de maldição nesta família. Então, nós vemos que aquele neto vai olhar para o seu ancestral com amor e vai ver o que está no coração da sua avó, porque o excluído familiar nessa animação é o bisavô, o pai da avó. E ele vai ver aquilo que no coração da avó é uma falta, no coração da mãe é uma exclusão e ele vai dar sequência a esse movimento. Normalmente é assim. Cada membro em uma família dá sequência aos movimentos de exclusão daqueles que vieram antes ou passa a representar aquilo que está excluído para as gerações anteriores. Embora nós também possamos gerar novas exclusões a partir da nossa própria geração. Miguel, então, está vinculado àquele antigo musicista da família, mas que passou a representar uma dor, um sofrimento e, por isso, passou a ser excluído dos diálogos, das narrativas, das fotos e do coração das pessoas. Exclusão em constelação familiar é isso. É uma tentativa de retirar aquilo que pertence do nosso coração, de não dar valor, de não incluir aquilo que tem lugar. Aquilo vai se impor, vai encontrar um novo caminho para ser incluído. Então, Miguel aparece com aquela paixão pela música, paixão pelo mesmo instrumento do bisavô e, por acaso, paixão pelo próprio bisavô, que a gente vai descobrir ao longo da história, que é aquele musicista famoso que havia na sua cidade, que, aliás, ele pensava que era o musicista famoso que havia na sua cidade, mas que era um outro que, na verdade, havia dado suporte e sustento àquele musicista para que ele se tornasse célebre e conhecido lá no México. O que a vida é uma festa traz para nós como grande oportunidade é o convite de reconhecer o que está excluído no nosso sistema familiar e o que necessita ser reincluído em nossos corações. Quem faz o movimento de reinclusão fica mais inteiro para a vida, mais inteiro para o seu próprio destino, mais inteiro para realizar-se como pessoa e para mover-se para o mais na expansão de vida. Então, uma pergunta fundamental em constelação familiar que cada um pode se fazer e se autoconstelar é o que está excluído no meu sistema que eu preciso incluir? O que está desrespeitado que merece ganhar respeito? O que não é valorizado que merece ganhar valor? O que não é visto que merece ser percebido? Qual a narrativa familiar que merece ser modificada? Qual o discurso que eu posso abandonar? Qual o olhar focado no negativo que eu posso desistir? Qual a visão positiva que eu posso construir? Ou qual a visão ampliada que eu posso ter sobre um personagem, sobre uma ocorrência, sobre uma situação, sobre algo que esta família viveu? Quem faz o movimento da inclusão fica inteiro e apto a uma vida mais ampla e mais feliz. Miguel não só incluiu no seu coração, como trouxe de volta para a família aquele que era o excluído familiar, permitindo que toda a família ficasse mais inteira. E aí, a pergunta fica para o seu coração. Que lugar você tem dado no seu coração para aqueles que vieram antes? e, sobretudo, para aqueles que têm estado excluídos no coração da sua família e dos seus familiares. Fica o convite e a oportunidade de você mergulhar mais fundo em você e se dar a oportunidade de ficar mais inteira, mais inteiro, para a vida e para o seu próprio destino. Música 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 Legenda Adriana Zanotto